Conta digital para menor de idade. É possível? Está no ar o Foregon Responde. É o seu canal direto com a nossa equipe de especialistas em produtos e serviços financeiros. Hoje nós vamos responder a dúvida da Maria Fernanda Nogueira. Ela é de São Paulo e manda a seguinte pergunta pra gente. Consigo abrir uma conta digital para minha filha menor de idade? E aí, Carol? Pode ser, Maria Fernanda. Já existem diversas contas no segmento. E uma das mais famosas é a conta Kids do Banco Inter. É uma conta completa e gratuita. Tem até a possibilidade de investimento em renda fixa. E pra abrir essa conta, você baixa o app, fornece os dados da criança ou adolescente, envia a selfie e as documentações. Uma outra opção é o Next Joy, que traz uma proposta bem divertida para a educação financeira por meio de personagens da Disney. Ela também é gratuita, permite mesada programada e configurações de segurança para que você possa acompanhar as movimentações do seu filho. Pra ter essa conta, o responsável precisa ser cliente Next, abrir o app, clicar em Next Joy e abrir uma conta para os seus dependentes. Recentemente, o PicPay lançou conta para menores de idade. Mas o adolescente precisa ter no mínimo 16 anos, CPF regularizado e a conta de celular pessoal ativa. Com essa conta, o adolescente pode enviar e receber dinheiro, pagar contas, recarregar o celular e o cartão de transporte. Alguns bancos tradicionais também disponibilizam abertura de conta corrente para menores de idade, como a Conta Jovem do Banco do Brasil e o Clique do Bradesco. E pra finalizar, é importante dizer que a lei brasileira só permite que maiores dos 18 anos sejam titulares de cartão de crédito. Dessa forma, todas as contas para menores de idade só podem usar cartão na função débito. Menor de idade para utilizar cartão de crédito, somente por meio de cartão adicional incluído por titular ou responsável. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Maria Fernanda, muito obrigada pela sua participação. E você aí do outro lado, se tiver alguma dúvida, manda pra cá. A gente descomplica. E você aí do outro lado. Transcrição e Legendas Pedro Negri